Música Boa tarde meus fãs do Youtube Eu hoje achei uma coisa que fazia tempo que eu estava procurando Ah, mas eu fiquei muito feliz quando eu achei Quase que eu atravessei na rua toda pra procurar Mas por causa dos carros eu não fiz isso, porque senão eu ia morrer Então, eu achei um bu, gente Olha, isso aqui é a fruta da Bahia que tinha na minha roça Lá quando eu morava em Salgadalha Ô pessoal de Salgadalha Alexandrina achou um bu Um abraço pra todo o pessoal de Salgadalha Em Nova Soura também tem isso aqui Em várias regiões do Nordeste tem isso aqui Então, olha, eu fiquei muito feliz em achar Que eu vou fazer um buzada com isso aqui Ah, mas eu estou muito feliz, gente E que todos os baianos fiquem felizes também Igual eu E o mundo todo Valdomiro, você já comeu isso aqui? Eu a primeira vez que experimentei O Valdomiro nunca tinha comido Não Então, agora você vai comer, Valdomiro Pra mim era um tomate verde isso aí Não, não é Isso aqui é um bu Um bu, olha aí Mas eu não vou fazer doce Eu vou fazer um buzada É doce, gostoso, viu? Filma bem eles Muito gostoso Muito gostoso, olha, gente Que maravilha Que benção de Deus Legal Agora eu vou pôr água Aí você vai colocar água nele Eu já lavei Você só vai colocar água Só vou colocar água Pra pôr pra cozinhar Cozinha eles Também pode fazer o suco Suco de iambo? Deve ser gostoso, hein? É muito gostoso Faz o suco e faz o geladinho de iambo Olha só Mas eu vou fazer um buzada Eu tô muito feliz Porque eu achei isso aqui Quando ele veio de lá Lá na minha roça na Bahia Tinha de monte Que as ovelhas comiam Isso aqui que as ovelhas comiam Muitas vezes a gente ia Brigava com as ovelhas Pra as ovelhas não comer Que ela, mesmo assim Era muito Que tinha muito, assim, sabe? No chão ficava lastrado, assim De iambo Mas mesmo assim A gente ainda brigava Com as ovelhas Pra as ovelhas não catar Deixa eu perguntar Eles são, assim É tudo do mesmo tamanho? Não Eles são grandes Esse daqui Tá um pouco verde Mas eu vou estar mostrando Um maduro Aqui, ó Esse daqui é maduro Olha, gente Olha, gente Ó Esse daqui você pode estar comendo Olha que delícia, ó Tá vendo? Tá docinho esse É uma delícia Eu gostei Não pode engolir o caroço Porque olha o tamanho do caroço dele Tá vendo? Aham E a casca faz o doce Ah, faz o doce da casca Faz o doce também da casca É, faz o doce da casca Legal Essa casca a gente não pode engolir Até porque se a gente engolir Vai sufocar a gente É, né? Mas isso aqui cozinha E bate ele Ou no liquidificador Ou com a colher mesmo pode bater Mas pra bater Ele tá quentinho Olha aqui, ó Esse daqui tá maduro Ah, legal É Bonito Eu gostei de ver E é doce Ele é doce É uma delícia Muito bom Uma delícia ele Aqui é caro Aqui quando eles chegam aqui Até eles vêm de lá da Bahia Até chegar aqui é caro, sabe? Eu sei Mas eu comprei Três cestinhas Que aqui deve dar uns dois litros Dois litros É Uns dois litros, ó Tá vendo? Uhum E vou cozinhar aqui Daqui a pouco você vem de novo Terminando Que eu vou bater eles Pra você ver como que é Viu, Rodrigo? Tá legal Tá legal? Até mais então Vamos pros comerciais Daqui a pouco Quando eles começarem a fezer Porque é rápido Aham Olha aí Tá legal Ah tá Agora ele ficou amarelo Agora ele ficou amarelo Amarelado Legal Agora eu vou despejar ali Freveu ele ficou amarelo Eu vou despejar aqui Pira essa água aqui Ele tem que bater ele quente Viu? Ah é? É Hum Você não aproveita a água dele não, né? Não Não A água não Ah, entendeu Ah, ele fica mole É, ele fica mole Ah, entendi Aqui Agora eu vou pôr aqui quente Tá quente que eu vou bater Olha depois que cozinha comer azedo Experimente Não Até dar um ponto Uns dois copos Até dar o ponto Um ponto Tá vendo como que fica? Hum Olha esses caroços aqui Pra bater no liquidificador Tem que tirar os caroços Viu? Mas eu não tiro os caroços Eu acho lindo assim E eu Quando as meninas eram pequenas Hum Que elas iam comer Elas brigavam por causa de ter os caroços Elas queriam chupar o caroço Então se eu colocasse num copinho de uma E não na outra Elas brigavam Então eu tinha que caroço pra um Se eu colocasse seis caroços pra uma Colocava seis pra outra Se eu colocasse três pra um Três pra outras Hum Entendeu? Lá na Bahia a gente comia muito isso aqui Hum É verdade, Alexandre Diz que quem come muito essa vitamina aí Um burro Um burro É Dificilmente pega É gripe, resfriado Essas coisas É Diz que é É É Tem muita vitamina C, né? Tem muita vitamina, é Ó Eu vou dividir E essa outra parte eu vou pôr o leite Até amanhã eu vou lá ver se eu acho mais Será que acha? Não é de certeza achar, não Eu esqueci de perguntar pro homem Que dia que ele Se ele vinha trazer de novo ali pra vender É Mas amanhã eu vou fazer outro teste Eu vou lá ver se eu acho mais Legal Agora tem que deixar esfriar Bem Isso aqui, ó Isso aqui, ó Fazendo um buzada Um abraço pra você e pra dona bezinha e pra todos vocês de salgadalha que tiver um bu Manda pra mim Manda pra mim Se lá em salgadalha tiver um bu Manda pra mim Olha aqui, ó Tá vendo? Então isso é uma comida forte Isso aqui é uma comida forte É Você vai comer pela primeira vez Eu vou comer? Eu vou Eu vou ficar forte Você vai ficar mais forte que eu com você Ah, louco Ah, você já é muito forte Você vai ficar forte Então aí você vai colocar um pouco de leite pra você comer Não, você não vai comer? Não Você comeu Não, eu vou comer Pra nós comer, né? Pra nós comer Eu vou experimentar Você vai ter, que delícia Eu vou experimentar Agora o leite tem que tá gelado Tem que tá frio Ah, é? Ah, não pode É, não pode tá quente o leite Ah E pode ser qualquer leite Leite caixinha, leite de vaca puro Pode ser? Ah, pode Na Bahia tinha leite Leite de verdade Hum O daqui é de mentira Aqui é soja Aqui é soja O da Bahia é de verdade O daqui só tem a foto da vaca, né? Na caixinha, né? É, só tem a foto É Ah, meu Deus do céu Vamos lá Vamos lá Embuzada 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 Umbu Do umbu Faz umbuzada Hum A gente quando Na Bahia A gente não fazia só esse pouquinho não É muito, é? Muito Hum É que a família toda comia, né? Uhum Faria muito Aquele panelão Assim, sabe? Uhum Não fazia só esse pouquinho não Eu vou estar pondo mais na fruta E sustenta muito, né? Então, pelo jeitão Sustenta E o doce disso daqui O doce ele fica verdinho, verdinho Olha só Igual aquele doce que tá ali Que é a japonesa Sabe? Uhum Tá vendo a casca que aqui virou, ó? Vendo? Ele derreteu a casca É, a casca vira essa aqui Só ficou o caroço E o caroço Ele fica limpinho, ó Ah, entendeu? É Ah, ele tem que ir em contato com a água fervendo Que nem você que vai botar pra ferver É Aí ele se solta todo Fica só o caroço limpinho Ele se solta todinho Fica o caroço limpinho, limpinho, ó É branquinho, né? Hum Branquinho, branquinho Aqui no O pai das meninas Lá em casa tinha muito Na Na minha casa lá em Salgadalha Tinha muito Na roça Então O pai das meninas fazia um sacão E levava pra rua Lá pra feirinha Pra dar pro povo Ah, é legal A gente não vendia A gente dava Ou então o povo pessoal E pedia pra ele E ia catar lá Debaixo do pé de um buzeiro A gente subia lá Igual sobe no pé de jabuticaba E catava lá em cima Legal É muito Você fazia muito suco disso aí também? Não, não Fazia muito suco Muito Mais embusada O suco até que não fazia muito Porque ele não tinha Linguidificador pra bater Hum Naquele tempo lá Não foi Pra bater a polpa, né? Não o caroço É Se colocar ele Que nem que você falou Se colocar ele inteiro Com caroço e tudo Ele quebra o linguidificador É Quebra o linguidificador Ah, tá Aqui, ó Olha Aqui eu tô com no leite Aqui, ó Ah, ele fica marronzinho Aí o leite é a gosto, então? É O leite é a gosto Não tem assim uma medida Não, não tem medida certa Aqui é a gosto Ai, que lindo Aqui, ó Um bu Um bu Deixa eu ver se já tá bom Que eu vou Tentar experimentando Pra você filmar Ele come com farinha? Come com farinha Ah Ele é bom comer com farinha boa Torrada Crua Crua Barinha crua Que o Chico trouxe pra mim Oh Lá na Bahia Às vezes A gente não tomava café Comia esse aqui Um café da manhã Bem mais saudável, né? É muito Vou pôr um pouquinho aqui Pra você experimentar Tá Mas a minha mesma É com farinha Eu quero sem farinha Hum? É, pra você Eu vou pôr sem farinha Porque você É, pra mim Que nunca tomei isso aí É melhor tomar sem farinha Sem farinha Ó É que o seu O meu é muito O meu é muito Deixa queimar Você quer experimentar logo o seu? Não Vai, pode experimentar pra você Pera aí Olha, tá vendo como que é? Você põe farinha Mexe bem Põe a minha Mexe Ó Vendo como que ele fica, ó Uhum Bem cremoso mesmo Bem cremoso Agora eu vou comer, ó Hum Saudade da minha terra Hum Isso aqui é uma delícia Uma delícia, ó Olha, gente Faça na sua casa Compre e faça em casa Vocês vão adorar Mas isso aqui é difícil de achar Hum 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 Olha Olha lá Como é que é o nome? Um 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 Olha o caroço como ele fica limpinho É mesmo Sai todinha né? Sai todinha Aí Hahahaha Ó Nota 10 Alessandrilo, bem que você falou que é bom Tá vendo? Ah É mesmo É muito bom Hum Deixa eu comer mais Não dá vontade de parar né? Não dá É muita saudade Sabe? Comendo Isso aqui eu tô comendo Eu senti felicidade Quando eu vi Isso aqui Fazia muito tempo que eu queria comer isso aqui Olha que bom que você achou Uhum Esse Andrilo vai dormir feliz hoje então Muito Hehehehe Eu adorei Já jantei, Valdomiro Também depois de uma tigela dessa Embuzar A Em Embuzada É Depois de uma tigela dessas Ambuzada Ambuzada não Embu Embuzada Embuzada Ebuzada Valdomiro Pois é Ô dependence difícil É tão gostoso Depois que são palavras difícei Agora Você não sabe chamar aga Não, fala assim Mas ele não é uma delícia É De facilitar o nome dele. Tudo que é bom tem que ser fácil. Então, agora eu vou mandar um pouco de abraço que eu tenho na minha cabeça. Vamos lá. Um abraço pra Cris, de Peira de Santana, que me ligou neste instante. Um abraço, Cris. Que Deus te dê muita saúde e te abençoe. Muito, muito. Um abraço pra Lu, que me ligou hoje, de manhã. A Lu, que me deu o liquidificador, Valdemir. Ah, é? É, ela me ligou hoje de manhã. Lu, um abraço. Um abraço pra Lúcia, que veio aqui em casa, japonesa, né, Valdemir? De Cosnópolis. De Cosnópolis. Lúcia, um abraço. E que Deus te abençoe. Muito, muito, Lúcia. Adorei tudo que você me deu. Eu vou usar com muito prazer. O feijão de corda eu já cozinhei e já comi. Mas ainda tem mais, que eu vou fazer outro tipo de comida. Ah, um abraço, Lúcia. E pra Ana, que tava aqui em casa. Ana Padovani? Rogério. É, o nome do esposo da Lúcia também é Rogério, né, Valdemir? Eu não sei. É, um abraço. E pra todos. Hoje eu vou mandar um pouquinho um abraço. Mas depois eu mando mais, outro dia. Que aí os outros eu esqueci ou não. Não é que eu esqueci, é que eu... É muita gente. Mas eu amo vocês tudo. Se sinto abraçado por Alexandrina. Um abraço. Tchau. Tchau. Depois eu mando mais abraço pra vocês. Tá bom? Tchau. Tchau, gente. Um abraço. Já derivou? Não, manda aí. Um abraço pro pessoal de Salgadalha, pra Nova Sony, pra todos que caçam, que pegam um buro. Quem tiver um buro na Bahia, manda pra mim. Um abraço pro pessoal de Salgadalha, pra mim. Um abraço pro pessoal de Salgadalha, pra mim.